Fala aí galera, beleza? Vamos aqui com o nosso Call of Duty World 8 War Que é o último Call of Duty que foi feito para o Play 2 Então a gente vai abrir ele aqui no PS3 E esse jogo tem uma versão pura Eu não sei aonde se encontra essa versão pura, mas ele tem uma versão dele Mas a gente vai jogar aqui a versão do PS2, vamos ver se vai rodar bem Eu espero que não rode bem, realmente, tô de Call Mas vamos ver se vai se comportar muito bem Embora o Call of Duty tenha se comportado muito mal, cara, muito mal mesmo Esse jogo aqui, ele usava o limite do PlayStation 2, feito em 2008 Cara, muito, muito pesado mesmo pro PlayStation 2 Você sentia que o hardware dele não tava dando... Utilizava bastante, bastante Mas a gente tá aqui, ó, com a versão do PS3 Embora que o PS3 é mil vezes mais potente que o PlayStation 2 Isso não significa que os jogos que vêm dele vão rodar bem no PS3 Porque a arquitetura é diferenciada Mas... Alguns jogos rodam muito bem, até melhor do que no PS2 Mas... A grande maioria, a esmagadora das vezes, é... O PS3 se dá muito mal Nos jogos Bom, parece que esse aqui roda bem O que é o Scuttlebutt no novo Honcho? Eu vejo o Bastion que pegou os dedos Great, um outro AJ Squirtle É isso aí, acho que ele roda bem pra caramba Graficamente falando, ele tá decente Então vamos fazer só o treinamento aqui Ok, Miller, chute as helmets off the scarecrow Ok, ok, é o Eminem Heron Wow, excelentes habilidades de destruição que você tem lá, Miller Agora, pare de mexer em casa Caraca Já falei pra vocês que esse controle é horrível pra virar, mano Mal Tá entusiasmada, Marin Real targets move, and fire back at you Lembre-se, qualquer um pode atirar e atirar, mas se você quiser zeroar sua arma como um guerreiro, você vai olhar direto na frente e atirar. É isso aí, é isso aí. É, tá rodando bem, né? E agora? Não é ruim. Não é ruim de tudo. Uau, excelente habilidade de destruição que você tem lá, Miller. Agora, não se mexe em casa. Os inimigos estão aqui, Coulter. Ah, tem mais uma aqui. Tudo bem, Marines, muda para o Closed Quarters Range. Segue-me. Você está em primeiro lugar, Miller. Pega o Thompson da mesa. Bom, galera, acho que é isso aí, né? Acho que isso daí responde a pergunta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O jogo roda bem, o jogo tem um desempenho bom, melhor do que o Call of Duty 2. A gente vai progredindo aí no YouTube. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe aí. Se inscreva no canal e futuramente o link disponível no vídeo para me ver.